Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino, vou estar mostrando alguns joguinhos que eu fiz, que eu ia fazer versão para o Arduino, alguns eu terminei, outros está com o Allegro ainda, eu fiz primeiro com o Allegro, depois eu fiz uma adaptação. Esse primeiro aqui é o Dodger It, é um jogo feito para o videogame Channel F, um videogame bem antiguinho, esse joguinho é bem legal, só precisa controlar um pontinho e evitar de ser atingido. Esse é o nome dele, ele se chama Dodger It, esquiva, é uma espécie de esquiva, se você for atingido, você for atingido e perdeu a vida, tem uns pontos ali correndo, a versão que eu fiz para o Arduino, ela é por fase, quanto mais fases você fizer, melhor, no final fica ali um recorde. Inicialmente você tem sete inimigos para vencer, se você esquivar dos sete, você vai para a próxima fase. O jogo parece ser bem simples, mas é bem difícil ele. Começa bem facinho, aí você vai se concentrando em uma bolinha, de repente vem outra e tuf. Então passei aqui para a segunda fase. Ainda ia colocar o som, né, para ficar mais legal. Esse joguinho aqui foi meio que esquecido, né, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar dele, depois eu vi e achei que era bacana. Tem que passar oito obstáculos agora. Agora, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, agora já está complicada. E aí, o nove, bacaninha. Agora eu tenho que me segurar aí por nove obstáculos aí. Três. Vamos ver até onde eu consigo fazer. Cinco, seis, sete. Quando você está quase passando, você fica meio ansioso, né. É aí que a gente morre. Se manter concentrado aí do começo ao fim do jogo. Bom, cada um usa a estratégia que quiser, né, ficar passeando na tela, ficar no centro, em cima, embaixo. Só não pode ser atingido. E aí, tá. Passou. Agora tem que enfrentar dez obstáculos. Cada vez vai ficando mais difícil. É, agora fica difícil. É isso aí. É isso aí. Vamos para o próximo jogo aí. Um detalhe ali, né, do Game Over. Press Start. Esse aqui é o Cosmic Fighter. Já mostrei ele aqui no canal. É um joguinho do TRS-80. Bem legal, né. Foi difícil fazer essa animação aí. A gente tem um disquinho voador aí atacando. Você tem que acertar ele, senão a sua energia vai embora. Depois que você passar uma fase, a gente pode recarregar ali, conectando com a nave-mãe. Pressione D, né. No caso do Arduino é qualquer botão, né. Aqui o original é o D. Ixi, não consegui não. Bateu ali na nave. Não pode bater. Tem que ir certinho. Se bater é pior que você perde uma vida. Esse jogo é assim mesmo. A introdução sempre assusta. E aí, com o som fica bem mais legal, né. Depois a gente vai colocar som lá. Ah, essa é a versão original. É mais legalzinha assim. Foi feito por TRS-80, né. Computadores da linha TRS-80. Vários modelos. O CP500. O rádio Chiknack. Estes modelinhos mais antigos. Eles se chamam TRS-80 por causa do processador Z80, né. Que é o processador deles. Utilizado em outras coisas também. Computadores, calculadoras, videogames. Esse é o Miniatura, utilizado no Mega Driver. O Mega Drive também utiliza o Z80. Alguns jogos de máquina, né. Do Mami, Arcade. Também utilizam esse processador aí. Joia, joia. Aqui a gente tem... A continuação do jogo. Enfrentar os inimigos. Cada vez que você destruir ele, você tem que acertar mais tiros, né. Começa com um, depois com dois e vai indo. Fiz um... Alguns inimigos a mais aí. É bem fácil, né. E é isso aí. Foi atingido. Bacaninha. É só Cosmic Fighter. Agora a gente vai ver um outro jogo, que é o Space Invaders, né. Space Invaders aí pro Arduino. Então, o que eu tô fazendo... Ela é bem simples. A gente começa tendo que matar os invasores. Depois que terminar, tem que enfrentar o disco voador grandão lá. Eu coloquei as estrelas, coloquei disco voador passando lá em cima. Tem as vidas, né. Só três pixels ali. De acordo com o gráfico do TV Out. Agora a gente enfrenta o mestre. Tem a barra de energia dele ali. Tem ele várias vezes. Uma pontuação ali do lado. Eu vou colocar os inimigos aqui. Tem que... Só mais um tiro e acaba. Belezinha, animação. Minha nave vai embora, né. A animação é bem simples. É só trocar as cores aqui, né. Que dá esse efeito de... De brilho. Vamos pro próximo jogo aí. O próximo aqui é o Tetris. Esse jogo aqui eu já tinha feito, né. Terminei até ele. Fiz uma versão pro Arduino. Fiz uma versão pro Arduino, né. Tem até o link na descrição. Deixa eu ver. E é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Quem gostou dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu. E até a próxima.